Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos, nestes últimos dias, pelo Filho. Uma outra grande característica do nosso Deus é o desejo continuamente de revelar-se. É o Deus da revelação, é o Deus que se comunica com o homem. E Deus fez isso ao longo de toda a história, através dos profetas, através dos apóstolos, através dos santos homens de Deus e também através do Seu Filho. A revelação plena, a manifestação total da glória de Deus. Louvado seja o Senhor pela revelação do Senhor Jesus Cristo.